Oi gente, tudo bom? Sou eu e o seu amigo Yuji Eu tô aqui com o meu sensei e eu tô com o dedo na boca Então eu vou tentar ser rápido, é que eu tô comendo Almoço, é, entra aí na descrição, tem o clube do sagui E tem na descrição meu canal 2, e meu professor também Tem vídeo lá no canal dele, e tchau, vamos pro vídeo Ô sensei, o que a gente tá fazendo nessa fábrica abandonada aqui mesmo? É, não foi aqui que você sentiu a presença do dedo? Ah, é verdade, eu que trouxe a gente aqui, né? Nossa, quando eu viro um demônio eu esqueço das coisas É, 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 não Não, não, eu e o Sukuna, não, a gente saiu no soco provavelmente É, e eu acho que eu ganhei, né? Se eu tô vivo é porque eu ganhei É, claro que eu ganhei do Sukuna, é, ganhei É, vamos entrar nessa fábrica, porque eu tô comendo Eu ganhei do Sukuna facilmente Eu acho que não, é, vamos lá, vamos lá, não foi eu que falei não, hein, foi ele Ele que saiu aqui pra falar que não Nossa, nossa, alô, tem alguém aí? Ó, você não tem medo não, né? Alô, maldições Nossa, que lugar grande Ih, não tem época Não tem não, eu testei pra ver Ah, é verdade E outra, o capeta preenche o espaço Você consegue ver que a maldição, ela tá boa Porque tá quebrada os vidros, mas a chuva não cai aqui dentro A maldição é amiga Ela não gosta de goteiras Ah Saber que você tem uns conselhos pra dar enquanto isso Ah, é, esse negócio de conselho É, eu tô ficando bom nisso E, enquanto isso, a gente procura o dedo, né? O dedo A hora que não tenha ninguém aqui, né? Meu Deus, ele sumiu de novo Ele gosta de fazer isso, hein, pessoal Ah, não Não, peraí Caralho Porra, ele virou pra mim na hora de julgar Você tá louco? Você tá louco? Qual foi, professor? Caraca, mané Qual foi? Nossa, deve estar bem escondido aqui, hein? Eita, tem até um chãozinho rachado aqui Algum gordo Não Alô? Tá vivo aí? Tá bom Talvez Cheguei Gostou do meu grito do pulo? É Antes de procurar o dedo, eu vou dar um conselho aqui Ô, professor Vai procurando aí, hein? Ou vem aqui comigo, que eu tô com um pouco de medo Maldição? Maldição aonde? É, deixa eu ver aqui Eita, Dori Tô na intenção de comer uns dedos Você apoia? Não apoia Não é bom, hein? Quero me matar por causa disso Alguém me salva Help Coma dedos Se você conseguir igual eu e ser forte Não, não é pra você considerar as pessoas com medo Não, não coma dedos Vai ter mais sucura por aí Então não coma Dá pra mim que eu coma Não, não, não Eu como todos Eu juro Eu juro que eu como todos Depois eu me jogo da ponte E não preciso nem me matar Eu me jogo É Acho que ele tá ali, hein? Você que vai escolher como vai morrer Você decidiu isso Era seu único acordo Uh, é Sorte que eu fiz a cor É, vamos É, acho que tá aqui, hein? Eu achei um negócio legal Negócio legal? Eita Cadê a maldição? Maldição Queria comer um dedo Pega no meu pauzão Maldição Quero comer dedo Tô com fome de dedo Cabo água Come dedo Cabo água Come dedo Come dedo É Onde eu estaria Uma mão Provavelmente É O que? Alguém Alguém acendeu fogo Aquilo é recente Iiiiixi Fudeu de vez Bom dia Opa, bom dia Você pegou essa referência? Já chegou? Não Eu vou embora Esse cara ele tá me ameaçando toda hora Eu não tô gostando disso Eu sensei ele me bate Eu acho Puts Acho que ele tá fritando aí Pelo menos vai vir com um gostinho bom esse Os últimos dois tava Ó Tá meio ruim, eu juro Se eu chegar perto do fogo Eu morrer Eu vou ficar do fogo O suco não pode aparecer E eu vou me fuder Pô não Porque eu sou foda pra caralho É, imagina Quase não vai ter trabalho É Tem mais conselho? Tem, tem Vamos Deixa eu achar aqui Oi, perfeitos Onde você tá procurando isso? Eu gosto da minha melhor amiga Tipo, muito mesmo O problema é aquela hétero O que eu faço Observação E tá doido E você é perfeito? Obrigado É, então gente Não se envolva com esses tal de hétero É a minha dica Tá bom assim Você me deu um beijo Você me deu um beijo Oh Não foi Eu virei na hora que eu vi Eu senti um negocinho aqui na minha boca Senti, eu vou tá doido Sabe por que eu não te dou um beijo de língua? Essa boca aí deve ter gosto de dedo Para Minha boquinha tem gosto de boquinha Não de dedo Ó Vamos dar mais um conselho Que aqui tá quentinho Ó Minha mão tá Tá aquecida aqui Não, vamos pra lá Mas já já o dedo fica pronto Eu tô com fome Ó o dedão Suculento Nossa, esse é grosso Me dá Me dá que eu quero tudo Vai esses dedinhos Você é estranho, tá dorinho Claro, não sei Amor do céu, tá no meu braço, tá dorinho Amor do céu, tá no meu braço Tá dorinho Às vezes o meu sensei fica louco da cabeça Ó lá Sumiu de novo Meu Deus Meu Deus Sensei Sensei, sai do chão Sensei Sensei Ele virou o barril, meu Deus Faldição, besta É que a câmera não pega Ai, meu Deus Esqueceu com os olhos mortais, não pode ver? Eu sem querer mostrei seus olhos Tem gosto de dedo, para Vamos lá Vamos lá, sensei Pra onde que a gente vai? Ah, pra lá, né? Pra seus dedos Aqui lá, não tinha dedo Achei que lá era um dedo Mas acho que é só uma minhoca Churrasquinho de minhoca Sucuna, tá quietinho hoje? Sucuna? Ele, ele tá, tá Só tava falando aqui um negócio meio besta na minha cabeça Não é nada não Nada demais não É uma musiquinha só que ele tá cantando aqui dentro É É o quê? E aqui? Se não é uma maldição, eu sou o papa bem É Vai ter uma luta agora, né? Nossa Vai lá, boa sorte Conte isso, eu vou dar um conselhinho aqui? Vai lá Não, vai lá que eu tô em missão aqui também já É, deixa eu dar uma olhada aqui Eu tô gostando de uma menina Mas não sei como chegar a ela O que eu faço? Eu não sei Muito bem Se alguém souber Me manda também Tá bom? Eu tô em busca de uma menina E eu sou forte E eu sou bem forte O problema é que eu como o dedo Mas eu vou contar pra minha namoradinha Se eu tiver uma namoradinha Ai, meu Deus Nossa, esse poder é bom, hein? Se chama 2 FPS Ô, pau no cu Sim, foi um bom conselho Já me agradeceram aqui É Você já matou todo mundo E... Eu só não entendi ainda Porque ali tem luz E... Mostra lá na câmera É O que que tá acontecendo ali? Eu acho que é a partícula do demônio Tá indo embora Pode ser que sim Gêmeo Ô, filha da... Gêmeo Ô, filha da puta Ele tá meio ruim de enquadramento hoje Fala aí, sim Quem quiser me ligar Meu número é 3 Ai Que medo desse olho Nossa Rui de volta, máscara É... Não tava aqui, não? É, gente Como eu digo O meu professor é meio louco Às vezes ele começa a fazer uns negócios Sem muito cabimento Mas é isso, né? Eu tenho que treinar com ele Pra ficar forte e tudo mais Tenho que suportar algumas coisas Às vezes ele fica amassando latinha na minha cara Às vezes ele fica fazendo isso Ai Fuso o quê? Tem que assistir Jogos Mortais Track 1 3 Track 2 Track 3 Se eu fosse você Não, Itadori Eu tô falando filmes ruins Você tem que ficar com raiva assistindo Ah, tá Track 2 Foi piada Não me bate não Não me bate não Eu gostei de Track Eu juro, eu juro Mal filme É... Ah, eles... Oh, coisa boa Ele tá indo por aí Meu lado? Ele tá batendo em quem, gente? Acabei de te dar um chute e uma barriga Eu acho que não Eu acho que essa história tá mal contada, hein? Olha lá Ai, meu Deus do céu Agora ele tá atrás de mim mesmo Pegou no Gogo Você não libera o Sukuna Você tá me batendo Ah, então foi mal Eu vou embora Eu achei que era comigo Ai, minha cabeça Tá doendo Tá bem Ainda tem conselho? Você consegue fazer o Sukuna Dar esse conselho rapidinho? Vai, volta Só não deixa ele ficar muito tempo Tá em segundinho? Tem que perder a amizade? Tá em segundinho Tá bom Se fazer alguma coisa Você bate nele, hein? Mas não vai bater em mim Por favor Deixa eu já ler pra ele saber, né? Quitadori, como é que eu faço pra namorar o Gojo? Essa é a pergunta Como namorar este cara? Ninguém vai querer namorar um cara fraco e horrível como ele E agora, pra provar que ele é fraco Eu vou Ele sumiu Eu ia descer o cacete nele Mas ele sumiu Ai, ai, ai Tão voltando, peraí Pera, deixa eu ficar mais um pouquinho Toma Ai, ai, ai Ele te bateu O Sukuna te bateu Foi o Sukuna, dá um punho Ai Eu tentei e perdi Você tá com os olhos no Shinigami Você vai confiar no seu professor Não, é, não É só pra lembrar que o Sukuna e eu tamo aqui, né? Tipo, eu sinto que ele sente Eu sei o que ele tá pensando Não, mas só pra lembrar, né? Mas tudo bem Eu confio em você, é claro Claro que você não ia me trollar Eu nem me menti É, pessoal Eu vou embora daqui É, não tem ideia daqui não, professor Enganei Ai, meu Deus Ele tá vindo É, gente Eu tô indo embora